Muito boa noite, nós estamos aqui apresentando mais uma vez o Pense Brasil Nordeste, um olhar sobre o Brasil a partir do Nordeste, uma iniciativa do Luiz Nassif através do canal GGN, nós estamos transmitindo através da TV GGN e depois de termos conversado com Durval Muniz Araújo, Durval Muniz que é um grande sociólogo, conversado com a Tânia Bacelar, com o Sérgio Rezende, nós vamos ter uma conversa aqui extremamente importante com alguém que tem uma longa caminhada no exercício da coisa pública, dos cargos públicos, uma pessoa que eu particularmente tenho um respeito muito grande, que é o presidente do consórcio Nordeste, consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste, o governador do Piauí, o Elton Dias. O Elton está no seu quarto mandato como governador do Estado. Eu não sei como é que ele aguenta isso, mas ele está no seu quarto mandato. Ele foi eleito em 2002, no primeiro turno, depois em 2006, depois voltou em 2014, e eu tive a honra de poder aprender muita coisa com essa sua experiência entre 2014 e 2018, ele governando o Piauí, eu a Paraíba, e ele foi reeleito em 2018. Portanto, quatro vezes governador do Piauí, foi eleito para o Senado em 2010, com a votação histórica para aquele Estado de quase um milhão de votos, vem daqueles quadros formados no movimento sindical, foi eleito, como tantos outros companheiros que povoaram aí do final do século XX para as duas primeiras décadas do século XXI, ocuparam espaços na política para efetivamente transformá-la. Então, foi eleito em 92, em 94 foi eleito deputado estadual, pelo PT, tudo pelo PT, em 98 foi eleito deputado federal, tem 59 anos, trabalhou no movimento sindical como bancário e participou também da CUMB, da APCEF, enfim. Eu tenho um prazer muito grande de conversar com o governador Welton Dias, repito, presidente do consórcio Nordeste, que tem chamado tanta atenção aí, que é produto de uma longa construção de sonhos, né, que povoaram o Nordeste ao longo desse século XXI, com uma renovação muito forte na política, com a chegada de quadros, exatamente do campo democrático, do campo popular. Então, governador Welton Dias, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme conversar com você novamente. E a primeira pergunta não podia ser outra, né, que era exatamente como é que é, como é que é governar um Estado, né, brasileiro, nesses anos de Bolsonaro, né? Como é que é buscar discutir política pública em meio a uma pandemia, muitas vezes, que assola aí uma determinada parte da população, que nega tudo, que quer coisas completamente fora do mínimo de equilíbrio racional. Eu queria começar essa conversa porque eu tenho curiosidade de saber de você mesmo, como é que é governar um Estado, com a complexidade, com os problemas, com as soluções, com as boas governanças, mas governar um Estado, né, no momento em que no governo federal tem uma pessoa, no mínimo, polêmica, né, que tem desfeito tudo aquilo que o Brasil acumulou ao longo desses longos 20 anos. Muito boa noite, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco no canal GGN. Olha, meu querido Ricardo Coutinho, o prazer é meu, né, receba daqui você e todos que nos acompanham, aí também todos, né, o GGN, aí eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho do Luiz Nassif, e aqui recebo um abraço meu, do povo do Piauí, temos um carinho muito grande, e parabéns por essa iniciativa, não é, de debates mais profundos, eu tenho acompanhado aqui também o seu debate, vi aqui sobre, especialmente a gente com a Tânia Bacelar e assim com outros nomes como você citou, e assim, eu tenho aqui de pronto, primeiro sou um admirador, não é, aqui do Ricardo Coutinho, tive o privilégio de acompanhá-lo ainda desde o tempo ainda de parlamentar, depois prefeito, depois governador, nessa sua incansável luta, e uma coisa extraordinária, um homem sempre assim, que tem um lado, que tem uma posição, que tem esse carinho, esse amor pela Paraíba, assim, incansável, então eu aqui sou seu aluno aí, aprendi muito aí durante todo esse período aí, com esse seu trabalho. Olha, você foi governador numa época, ali, com o presidente Lula, depois com a presidenta Dilma, acompanhou ali mais de perto, e veja a situação, nós somos 27 unidades da federação, e eu não sei se chega isso para fora, mas é um poder central que escolheu os estados para fazer, colocar como adversário, como opositor, veja, nós somos uma república federativa, uma república federativa do Brasil, e temos a obrigação dessa unidade, aliás, toda a defesa, no sentido de que quem governa, seja prefeito, governador, o presidente da república, as bancadas federais, principalmente, trabalhar de forma harmônica, trabalhar o mínimo possível o tensionamento, e da parte do presidente Jair Bolsonaro, é como se o tensionamento fosse um projeto, é como se tensionar fosse um objetivo, uma meta, toda semana solta uma coisa, ou seja, é ali uma posição que toma, uma medida que tem, é uma opinião sobre um tema, e é sempre numa linha de muito tensionamento. Então, isso, como você lembra, no momento que, mais do que outros, o Brasil precisava dessa unidade, dessa unidade, eu assumi, por uma confiança dos colegas governadores do Foro dos Governadores do Brasil, veja aqui, os governadores do Brasil, nós somos 27 de diferentes partidos, de quem é governo, quem é oposição, quem é de esquerda, quem é conservador, quem é moderado, ou seja, e a gente consegue uma unidade, olha só que coisa, não só o consórcio nordeste, que já é uma, já tem uma história, né, você mesmo foi parte da organização do Foro dos Governadores do Nordeste, que depois se transforma numa, num passo a mais com o consórcio nordeste, e sabe, não é, o que que significa esse, essa maturidade para lidar com os pensamentos diferentes, ter ali o respeito à opinião do outro, etc. Então, não é fácil, eu te digo assim, é como se a gente tivesse o tempo todo nadando contra a maré, né, ou seja, de um lado, vou falar aqui só de três pontos, pandemia, a gente precisa, na pandemia, trabalhar medidas para conter o coronavírus, que é o inimigo comum, enquanto se tem vacina, que é a saída definitiva. E do outro lado, o que que a gente tem? Um presidente com uma equipe que trabalha o tempo todo no sentido contrário. A vacina, que é definitiva, ele faz questão de dizer que ainda hoje não tomou a vacina, enfim, ou seja, quando poderia ser, como outros chefes de Estado fizeram, um bom exemplo lá, no sentido do estímulo à vacinação. A dificuldade que isso gera, ela tem um efeito dramático, trágico, uma tragédia, ou seja, eu acho que às vezes as pessoas até perdem a sensibilidade, mas se imaginar 400 mil corpos estendidos, né, 400 mil corpos estendidos, você imaginar assim, quantas cidades da Paraíba ou do Piauí não equivale a 400 mil pessoas? Você pega umas 100 cidades do Piauí aqui de 4 mil habitantes, estão falando disso, não é? Então, é um negócio realmente, Ricardo, assim, violento mesmo, violento, porque... A maior tragédia, é a maior tragédia que esse país já vivenciou, não há... Eu fiz, eu fiz um dado, assim, quando a gente começou ali a pandemia, ainda um vírus desconhecido, ali em março, abril, ficou no foco da pandemia a Itália, como se lembra ali, a Itália, como aquela coisa de colapso na rede hospitalar, uma dificuldade muito grande lidar por falta de médicos, todo mundo ali querendo ajudar, enfim. Veja, a Itália, se a gente pega a proporção do Brasil em relação à Itália, se tivesse acontecido no Brasil o que aconteceu com a Itália, nós teríamos mais ou menos 100 mil óbitos, ou seja, 300 mil pessoas estariam entre nós, ou teriam até morrido de outras coisas, mas não de Covid-19. Olha só, eu estou apontando assim isso porque choca, né? Quando a gente olha o mundo inteiro, nós tivemos, no mundo inteiro, aproximadamente, sei lá, 3 milhões e 600 mil óbitos. O Brasil, 400 mil. O Brasil tem 2,7% da população mundial e cerca de 12, 13% dos óbitos do mundo. Eu acho que isso aqui já diz tudo. Então, assim, o que eu estou dizendo é que, vou pegar só um último dado, assim, para você compreender. Nós defendemos uma ideia de um pacto pela vida, para organizar uma coordenação, desde o começo, uma coordenação integrada para lidar com a pandemia. E passou o ano inteiro de 2020 e não conseguimos isso. Quando chega em 2021, aí a gente dialogou aqui com o líder da Câmara, do Senado, aquela animação, vamos criar uma coordenação. Criaram uma coordenação deixando de fora estados e municípios. Olha que doideira. Então, assim, o que a gente fez foi criar essa ideia do pacto pela vida, em que a gente vai seguindo um plano, que é um plano que obedece à ciente, aquele plano que a gente aprovou ali em 20 de outubro, que tem a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que tem objetivos para múltiplas vacinas, variadas vacinas, para que a gente possa garantir as condições de atendimento. E junto com isso, uma grave crise social, uma grave crise econômica e uma grave crise política. Ou seja, ao mesmo tempo, quatro crises profundas dentro do Brasil. Realmente, é um desafio muito grande, viu, Ricardo? Eu vou, inclusive, retomar esse assunto da pandemia, porque é um assunto fundamental. Enfim, tem algumas outras razões que você vai poder explanar, com certeza, quando a gente voltar a esse tema da pandemia. Mas eu queria fechar um pouco esse teu olhar, o Edson, sobre a tua análise acerca da construção dessa identidade nordestina, que não é apenas geográfica, mas é uma identidade que se transformou, penso eu, muito fortemente, na última década do século XXI, se transformou em uma identidade política que vem sendo construída há muitos anos e que se expressou, penso eu, muito fortemente, em 2018, com a votação em Fernando Haddad, que era uma candidatura que, naquelas circunstâncias, nós sabíamos das profundas dificuldades. E que gerou também um consórcio nordeste, que é a grande incógnita para quem faz gestão pública, como é que uma região está conseguindo se entender tanto? E o que me parece é que passa por essa identidade. E essa votação em 2018, se você observar bem, diferentemente do que algumas figurinhas carimbadas tentaram dizer que o Nordeste tinha votado porque dependia de programa social. Se a dependência fosse essa, era exatamente o inverso, era o discurso mais fácil, mais rasteiro, que o povo que mais depende dos programas é que seguiria. Na verdade, afinal, estava todo mundo construindo um discurso falso, depois, hoje, nós sabemos que, depois da Vaza Jato, que era um discurso falso, construímos um discurso. E o Nordeste, apenas diferenciando aquilo que se chama, sabe, meio que empatado. Todo ele com uma expressão política única. Eu queria saber qual é a sua análise para essa construção, por que o Nordeste se apresenta dessa forma, num momento tão significativo e tão importante, de resistência democrática. Você usou a palavra correta, resistência. Então, eu lhe digo, é primeiro uma questão de sobrevivência mesmo, ou seja, pelo que aconteceu no Nordeste, pelo estilo do presidente Bolsonaro, a gente tinha que ter ali as condições de uma unidade da região, e aqui eu lhe digo, essa unidade a partir do Fórum dos Governadores, a gente tem um elo também com o Fórum dos Municípios, a gente tem um elo ainda com setores dos trabalhadores, dos empresários, dos intelectuais, da academia, ou seja, foi criada uma rede de universidades Nordeste, também ali, você ajudou nesse trabalho, o Comitê Científico Nordeste. O Comitê Científico ficou muito visível agora com a Covid-19, com a pandemia, mas vai muito além disso. Na verdade, lá tem matemáticos, estatísticos, tem economistas, tem administradores, são cerca de 4.600 cientistas, que se colocam, o seu pensamento, o seu conhecimento, a serviço de um projeto para a região, e eu acho que isso vai gerar ainda muitos, muitos frutos, é ainda algo embrionário ali com o doutor Miguel de Coleres, agora com o doutor Sérgio Rezende, ou seja, e aí, veja, o que é que eu quero lhe colocar? Primeiro, eu acho que dessa história recente, eu vou aqui lembrar uma coisa com um olhar aqui, que eu acho que tem a ver com uma imagem que o Brasil tinha do Nordeste. Um Estado, assim, sem planejamento, uma região sem planejamento, uma região que não tinha jeito, uma região dos mais pobres, uma região do coitadinho, uma região de oportunistas, de gente que só quer roubar, que gente que quer saquear, que quer anistia de empréstimo, ou seja, tinha uma visão muito ruim, muito ruim. Eu me sentia mal como nordestino, muitas vezes, mas um sentimento aí muito centrado ainda nos artistas, ainda muito centrado nos nossos poetas, eu vou dizer assim para dizer ainda muito romântica, e, portanto, com poucos, na defesa dessa autoestima, dessa nordestinidade. Então, era algo ainda de poucos. Ninguém pode negar o efeito do que foi esse sentimento construído durante esse movimento em torno do projeto do presidente Lula, ele sempre colocando essa visão que não é problema, o Nordeste é solução, o Nordeste é a região que vai ajudar o Brasil a crescer. Veja que o slogan do Nordeste é uma região que é crescer junto com sua gente, ou seja, precisa que os estados se desenvolverem com o desenvolvimento das pessoas. Então, a partir daí, o trabalho que você mesmo desenvolveu na educação, na Paraíba, na infraestrutura, soluções para problemas antigos, como o canal levando água do São Francisco, rodovias, energia, luz para todos, chegando ensino técnico, a presença de escolas técnicas, a presença de cursos que não tinham antes descentralizado a educação comercial em excesso, ou seja, à medida que isso foi acontecendo, a região foi respondendo. Então, a ideia do consórcio, ela é uma ideia de, eu vou dizer aqui uma coisa que pode parecer estranha, lá ele é o resgate dos céus furtados, dos céus furtados, no sentido de criar. Qual era a ideia dele ali, que a Tânia colocava tão bem, de ter uma superintendência, a Sudênia como uma superintendência, que pudesse integrar um projeto, não para um estado, para outro, mas para uma região. Uma coisa fantástica, que, aliás, tão importante que gerou a Sudânia, a Amazônia e outras regiões. E o consórcio Nordeste, ele hoje tem mais peso do que a Sudênia, porque ele é feito pelos governadores, ele se integra de modo diferente. Eu viajei, Ricardo, com o fórum do consórcio Nordeste, fizemos uma viagem à China, fizemos uma viagem à Europa, então, ali, a gente era recebido por chefes de Estado, uma reunião com vários ministros, é uma reunião com o Parlamento Europeu, uma reunião, ou seja, então, são 53 milhões de pessoas, um PIB de mais de um trilhão, uma região extraordinária do Brasil, a região que mais cresce no Brasil, aqui, com variadas áreas de crescimento, é esse olhar que o consórcio quer despertar nas pessoas, nos empresários, nos trabalhadores, nos intelectuais, na academia. Ei, para aí, vai, o Brasil vai crescer, o Brasil precisa, até 2030, de 50 gigas de energia. Quem é que vai garantir essa energia para o Brasil? 40 gigas é o Nordeste, está certo? Desses 50 que o Brasil pode crescer, 40 é o Nordeste, e energia limpa, energia limpa, eólica, solar, etc. A gente vai trabalhar o crescimento da produção de alimentos, o Nordeste, nessa área do gás, do petróleo, o Nordeste, nessa área do desenvolvimento do comércio exterior, que a gente pode crescer muito, muito mais. Então, o que é que nós fizemos aqui? Até para me adiantar com você. Nós organizamos uma pauta, uma pauta que, inicialmente, é formada por 18 câmaras temáticas, então, tem uma câmara temática de energias, para cuidar desse tema, do turismo, para cuidar do turismo Nordeste. Ou seja, a Paraíba tem os seus destinos de forma extraordinária. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, é que nem a Europa. Eu faço uma viagem para um país da Europa, eu já não vou mais para Portugal, eu já não vou mais para a Itália, eu vou para a Europa, está certo? É assim que o mundo inteiro olha para a Europa. Então, você não vem para o Ceará, você não vem para a Bahia, para o Piauí, para a Paraíba, você vem para o Nordeste do Brasil. Então, é mais ou menos essa ideia. E aqui pertinho da Amazônia, aqui integrado, no comércio, a relação com o comércio exterior, quantas coisas nós compramos e vendemos através de intermediários? E se a gente passar a fazer uma linha direta? Ou seja, com os aeroportos, com os portos, integrado aqui, a região, integrado internamente com o Brasil, mas integrado com a África, integrado com o mundo árabe, com a Ásia, com a Europa, com a América do Norte, com a América do Sul, ou seja, esse olhar é uma diferença gigante. Então, assim, o objetivo, eu estou citando aqui algumas áreas, é que a gente possa pegar os macroprojetos, alinhar num plano de longo prazo, a gente está pensando no horizonte, até 2030, inicialmente, está certo? Nordeste, como é que a gente quer o Nordeste em 2030? Foi isso que a gente foi desafiado, agora, em 2020, com o governador Rui Costa, a trabalhar, e é o que eu estou buscando, seguir. Então, em 2030, nós estamos querendo chegar a esta condição de renda per capita, essa condição na educação, a expectativa de vida do povo tem que estar assim, nós vamos reduzir o analfabetismo, vamos ter um número nesse patamar de profissionais no nível técnico, com curso técnico, com curso superior, com pós-graduação, ou seja, nós vamos trabalhar o Nordeste conectado, nós estamos querendo criar uma rede de fibra ótica que possa chegar a todos os municípios do Nordeste, uma modelagem de parceria, público-privado, que dá esse resultado. Então, eu estou colocando, para que você entenda, é algo que é para despertar sonhos, mas, à medida que a gente for concretizando, uma etapa, duas etapas, você já foi parte, a gente organizou a Previ Nordeste, a Previdência dos Servidores do Nordeste, é uma realidade. Sistema de Compra Integrada ao Nordeste, é uma realidade. Setor, a Central de Inteligência Nordeste, lá em Fortaleza, é uma realidade, na área da segurança, que nos ajuda a combater o crime organizado. Então, à medida que essas coisas vão se concretizando, as pessoas vão acreditando, é nisso que eu acredito. Então, é algo que você é parte desse sonho, dessas realizações, e eu acho que foi acertada a ideia de trabalhar dentro da lei do consórcio brasileiro, o consórcio nordeste. Na verdade, né, Guedes, eu acho que aumenta muito a resolutividade das coisas, e você citou duas coisas que eu queria ressaltar, não é? Em relação a essa integração do Nordeste, indiscutivelmente é que a passagem do presidente Lula deu um outro patamar no sentimento. Talvez as pessoas, na época, nem tivessem percebido isso, mas se fosse olhar os grandes projetos que foram colocados no Nordeste, eram projetos que, na sua essência, eram integradores à transnordestina, a ferrovia, ou seja, ela integrava o Nordeste, né, ela integra o Nordeste, é importante que ela avance cada vez mais, e a transposição de você compartilhar algo que estava lá passando por dois estados, três estados, né, compartilhar com o restante, com o restante do, com mais, com vários estados, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, ou seja, estados com uma dificuldade imensa do acesso à água, porque, diferentemente do Piauí, o cristalino aqui embaixo, você não tem água aqui embaixo, no Piauí tem um mundão de água, aí em barato, né, então, a passagem do presidente Lula foi talvez uma senha, né, que pouca gente na época talvez tenha percebido, mas que levou isso, você, eu lembro que você estava em Monteiro, quando foi feita lá uma inauguração popular, nós fizemos, e você viu o que era natural, que você conhece, né, como isso impactou a população do ponto de vista da sua unidade, né, as coisas têm que ser divididas, e o consórcio... E sentimento, né? E sentimento, né, e as câmaras temáticas, que eu vou conversar depois contigo, quer dizer, ainda nesse programa, que eu acho fundamental, vi, inclusive, as câmaras temáticas em 2019, no Piauí, funcionando, vi reunião do teu conceito de desenvolvimento, lá com vários e vários setores se reunindo, né, mas, Hélio, vamos fechar aqui o tema da pandemia, né, porque o Nordeste foi, é a região com menor índice de mortes por Covid, né, em toda a pandemia, e se pegar 2021, eu vi que um é menor ainda, em toda a pandemia. Só para colocar, Ricardo, se o Nordeste tivesse na média do Brasil, tinha morrido o dobro aqui, então, alguma coisa de seguir a ciência, que foi a nossa opção, seguir a ciência, deu certo. Eu fico imaginando, e se o Nordeste tivesse tido apoio do poder central, tivesse aqui, equipamento na hora certa, profissionais na hora certa, respirador, vacina, se tivesse tudo isso, a gente tinha, talvez aí... Se tivesse um governo civilizado, porque é o mínimo... Talvez 25% dos óbitos, né? É o mínimo, eu geralmente, eu digo, que se você fizer um recorte do Brasil, se você pegar até os presidentes da ditadura militar, com certeza, de lá para cá, nós não estaríamos numa situação dessa, é algo surreal, é difícil de você imaginar. Mas o Nordeste, é importante eu dizer aqui, o governador Welton Dias, porque em toda a pandemia, a média do Nordeste é 134 mortes por cada 100 mil habitantes, o Sul, 184, o Sudeste, 186, o Norte, 191, e o Centro-Oeste, 210. Só nesse ano de 2021, você tem o Nordeste com uma média de 49, o Sudeste com 81, o Centro-Oeste com 96, o Sul com 107, o Brasil com 78. Ou seja, a que se deve isso, em Vinha Gerais, rapidamente, mas a que se deve isso com todas as dificuldades que nós temos, naturalmente, você é conhecedor delas, mas a que se deve isso? A primeira coisa que você já colocou que é o respeito à ciência. Ou seja, ter juízo para respeitar a ciência. E o que você acha que além da ciência, quais foram os passos que o consórcio Nordeste conseguiu articular para poder fazer frente a algo tão violento como é a pandemia da Covid-19? De forma bem didática, cinco coisas. A integração. A integração não é só da boca para fora. O Maranhão entrou em crise e nós atendíamos pacientes do Maranhão no Piauí, atendíamos no Ceará. Eu, Cris, no Ceará, a gente atendia pacientes do Ceará. Quando faltava remédio em um... Quando falta, agora mesmo, eu acabo de receber de Pernambuco, acabou de me ceder aqui, kit de intubação. Então, essa integração, ela é real. Ela é real. É integração mesmo. é um querendo ajudar o outro. O outro, apostamos na ciência. Isso aqui, acho que é a essência, apostar na ciência. E apostar na ciência significa, por exemplo, trabalhar num conceito de que a forma de controlar o coronavírus, o coronavírus tem um ponto fraco. ele tem 14 dias de alta transmissibilidade. Se trabalha com 21, mas 14 de alta transmissibilidade. Vou dar só um exemplo. A gente está comemorando agora porque no mapa está ficando tudo azul, ou seja, no mapa que divulgam onde melhorou, onde piorou. E veja, isso aqui é fruto do que a gente fez agora. De forma integrada, decretos de isolamento coletivo, mas também, Ricardo, apostando no Sistema Único de Saúde. O Brasil tem uma coisa extraordinária que não soube usar. O Sistema Único de Saúde, as equipes do Programa de Saúde da Família, o agente de saúde, aquela equipe com médico-enfermeiro que tem ali as equipes que cuidam de duas mil pessoas cada uma. Na hora que a gente bota essa moçada em campo para ir de casa em casa com exames, exames, inclusive, não apenas com o teste, que às vezes não tinha em grande quantidade ali no começo, poder fazer mesmo o exame clínico, fazer o exame clínico, e aí, tá com sintoma, tá, já bota ali no isolamento, teve contato com quem aqui na família, a casinha é pequena, não dá para fazer isolamento, bota ali no centro social, põe ali numa escola, alimentação, cuida, remédio, tem que levar para o hospital, leva para o hospital, tem que fazer uma internação, faz a internação, o monitora a COVID, uma coisa extraordinária, ou seja, você poder utilizar a capacidade de médicos que estavam com a idade, com comorbidade, não podia ir para a linha de frente, atendendo através, como nós estamos aqui, da tecnologia, do celular, o paciente, eu vi pacientes aqui no Piauí emocionados, olha, o médico me ligou sete horas da manhã, né, aqui o doutor Jefferson, o doutor Alderico, me ligou, e aí, como é que está? Já tomou o remédio? Meu Deus, eu fiquei, as pessoas surpresas com uma coisa fantástica dessa, então, esse somatório de coisas, ele ajudou, ele ajudou a que a gente alcançasse esse resultado, e é claro, um olhar social também, a gente aqui fazendo das tripas ao coração, para poder as pessoas cumprirem as regras, alimentação, um apoio ali para os garçons, um apoio ali claro na medida do que a gente podia fazer, infelizmente, fizeram essa coisa maluca, que tinha a rede de proteção aí com o auxílio emergencial, quando chega em dezembro, claro, não vai ter mais, nem janeiro, nem fevereiro, nem março, o povo passando fome, o problema é tanto que aumentou, eu acho que um dia a história vai dizer que a falta dessas medidas protetivas às pessoas mais pobres e aos empreendedores, janeiro, fevereiro, março, elas contribuíram para essa elevação, as pessoas passando fome, eu vou arriscar a vida, mas não vou deixar minha família morrer de fome, isso aconteceu, eu acho que no Brasil inteiro. Sem dúvida, agora, Welton, evidentemente que todos concorram, porque eu já vi várias entrevistas de governadores, de secretários de saúde, dizendo que apesar desses números, a crise foi muito violenta, então, na tua opinião, onde residiram as falhas ou as insuficiências das gestões para que a pandemia avançasse tanto? Será que nós, nós que eu falo é no geral, não falo especificamente, porque eu mesmo tenho conhecimento de coisas que aconteceram, no Piauí, enfim, mas será que nós não deixamos de explorar o máximo que a atenção primária nos daria, no sentido de quebrar a transmissão do vírus, porque você não quebra a pandemia dentro do hospital, você quebra ir lá na comunidade, né? E no Brasil, com certeza, no Brasil, nessa tentativa de destruição do SUS, e consequentemente da estratégia de salto da família, isso aconteceu, mas do Nordeste, com esse olhar, me parece que talvez a gente pudesse ter avançado mais nesta parte específica da atenção primária à saúde, ou seja, isso que você falou do cara ir lá na casa, do, do, pra ligar, enfim, do acompanhamento, do, do cuidado, né, lá na comunidade, com a pessoa que estava lá sentindo os primeiros sintomas, você acha que isso tem fundamento ou fizemos o máximo que era possível? Não tem fundamento, total fundamento, agora, como a gente conversou aqui no início dessa entrevista, desse diálogo, veja que não pode esquecer um fator que é, assim, inexplicável, você tinha, primeiro, o próprio presidente da república dizendo, isso aqui é uma gripezinha, então, se é uma gripezinha, vai curar muita gente, vai curar com chá, vai curar com anador, vai curar com remédio pra febre, coisa do tipo, muita gente morreu em razão disso, viu, depois, as pessoas negando, negando, negando o risco com a covid-19, negando, negando, não aceitava, eu tive colegas meu que morreram, morreram sem, assim, quando estava já internado, é que pediu perdão, né, pela doideira que fez, e pessoas morreram, assim, sem o pulmão, tomando, o vírus tomando de conta do pulmão, 40, 50, 60, 70%, aí é que vai pro hospital, já chega lá, já numa situação muito ruim. O que que eu acho que faltou pra colocar pra ti? eu acho que se a gente tivesse um plano nacional, e para isso a importância da ciência, o que que os cientistas diziam desde o começo, e era uma, o pastor do debate com eles, era uma coisa, assim, de socializar conhecimento, gente que, lá dos Estados Unidos, lá da Itália, da Espanha, da China, querendo colaborar, era uma coisa fantástica, e aí ele dizia, olha, o vírus, nós vamos ter que trabalhar em duas frentes, de um lado, reduzir a circulação de pessoas, isso aqui tem um impacto social, econômico, por isso ele não pode durar muito, então veja, o que que outros países fizeram, o que que a Alemanha fez, o que que os Estados Unidos, agora com o Joe Biden, fez, o que que a Argentina, o Chile, mesmo o México, fizeram, eles fizeram o seguinte, se a gente parar 21 dias, fazer o que a gente chama de lockdown, 21 dias, a gente vai reduzir a transmissibilidade, a gente corta a transmissibilidade do vírus, e aí a gente ganha um tempo, a gente ganha um tempo, agora, se faz tudo ao mesmo tempo, agora, se faz o Nordeste, a outra região aqui não faz, o outro não faz, e os aeroportos abertos, e as rodovias abertas, e todo mundo zanzando de lá para cá, então era que nem dar um banho no menino e jogar na lama de novo, ou seja, era enxugar gelo, como eu disse, ela não funcionou, Ricardo, também por isso, o outro era esse do individual, como você falou, as coisas acontecem lá no município, é lá onde estão as pessoas, então, aqui no Nordeste, a gente conseguiu fazer, os municípios faziam as barreiras na entrada do município, as barreiras na entrada do estado, nos aeroportos, às vezes, enfrentando, dentro do aeroporto lá, com as equipes, aqui até que eu tive colaboração, e veja, ali nesse caminho, esse caminho é extraordinário, se a gente tivesse trabalhado ele com mais força, você localiza uma pessoa que está com sintoma, mesmo antes de fazer o exame para confirmar, já bota no isolamento, já faz a triagem dos contatos, faz, ele fez contato com essas oito pessoas aqui, isola essas oito pessoas, então, isso aqui evitaria, inclusive, essa quantidade de paralisação que a gente fez, ela daria um fôlego, provavelmente, eu olho para trás hoje, com três, com três quebra de ciclo de 21 dias de março do ano passado para cá, a gente teria alcançado um resultado melhor, se essa rede individual tivesse funcionado de forma nacional, eu estou aqui querendo ir por esse caminho e lá em cima está tendo outra orientação, não, aqui é cloroquina, tem que dar, se imagina, é um negócio, a gente está tendo essa CPI, essa comissão parlamentar de inquérito, eu confesso que, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, nós estamos no meio de uma guerra, nós vamos parar para fazer uma investigação, eu confesso que eu digo desse jeito, e nós, do Nordeste, já colocamos claramente, se alguém cometer o crime, vai pagar pelo crime que cometeu, agora, eu digo é que temos que jogar todas as nossas energias para salvar vidas, ainda está morrendo muita gente, ainda tem muita gente hospitalizada, o nível de transmissibilidade, ele caiu, mas ele ainda está alto, o número de casos por dia ainda está elevado, isso aqui para estourar uma terceira onda, como se diz, é daqui para ali, está certo? Então, vai ter essa terceira onda, porque atrasamos na vacina, o plano, Ricardo, era para a gente ter fechado abril, com 53 milhões de pessoas vacinadas, e olha só, tinha vacina, tinha vacina da Pfizer, que não compraram, tinha vacina da Covaxin, com contrato, e aí, a Anvisa lá, não deixa entrar no Brasil, a vacina da Sputnik, era para ser 50 milhões de doses, desde dezembro, e aí, essa luta toda, parece que tem uma luta, assim, contra ter vacina, às vezes eu tenho a impressão que o plano é não deixar vacinar o povo, às vezes eu fico com essa impressão, tinha como ter comprado uma quantidade maior do consórcio com a OMS, veja que a OMS agora começou a entregar, ou seja, o que eu quero dizer para você, é que o Brasil, assim, ao não fazer a coisa certa, nós vamos pagar um preço alto, um preço alto, do ponto de vista de vidas humanas, imagina os que morreram, e os que ficaram numa situação de depressão, imagine família que perdeu o pai, a mãe, o irmão, perdeu o filho, meu Deus, então, assim, é uma situação fúnebre, é uma situação de tristeza para baixo, enfim, para a gente só erguer isso aqui não vai ser fácil, segundo, é um estrago social, um estrago social, e um estrago econômico, ou seja, se a gente tivesse feito a coisa direito, o Brasil teria uma situação econômica muito melhor, veja, às vezes eu olho os empresários se rebelando contra as medidas, eu fico pensando, meu Deus, mas isso aqui é a favor da própria economia, não tem saída para a economia se não resolver aqui a situação da pandemia, e eu não vejo assim uma luta por mais vacina, aqui às vezes fica parecendo um pregador no deserto, está certo? Não só por mais vacina, como para fazer com que a União, o Estado, nação, possa naturalmente proteger as pessoas, proteger a União como estratégia de guerra, como todo mundo fez, e o Brasil. Exatamente, o melhor exemplo que eu cito é dos Estados Unidos que viveu dois momentos, com o presidente Trump, muito alinhado com essas posições do presidente Bolsonaro, aliás, o presidente Bolsonaro alinhado às posições dele, na hora que ele sai, com mais de meio milhão de óbitos, com mais de 4.500 óbitos por dia, aí assume o presidente Joe Biden, adota as medidas adequadas, faz a proteção social, faz a proteção às empresas, bota 2,2 trilhões de dólares na economia, 9 trilhões, 10 trilhões de reais aproximadamente, na economia, e tributando, sim, lá os mais ricos, o que ele fez lá, hoje mesmo está saindo um estudo mostrando a perversidade que é o sistema brasileiro, aliás, o presidente da Câmara anunciando a reforma tributária, mas não tem coragem de ir numa proposta como essa, então o que eu estou aqui lhe dizendo é que lá nos Estados Unidos, ao fazer a coisa certa, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, caiu transmissibilidade, caiu adoecimento, caiu óbito, ampliou vacina, foi o presidente que reuniu todos os laboratórios, opa, quem é que pode produzir vacina, o que está faltando? A falta de insumo, tem que falar com a Índia, ele mesmo ligar para o presidente da Índia, para a China, para onde estivesse, para resolver, resultado, está lá, agora, previsão de agora em maio, já está com uma imunização, com mais de 70% da população vacinada, é isso que eu queria para o meu país, só isso, nada mais. Com uma diferença, que o Brasil tem tradição na política de imunização, coisa que os Estados Unidos não tinha, os Estados Unidos não tem um sistema único, como nós temos aqui, e esse sistema está sendo destruído, na verdade, desde 2016, aí entra Bolsonaro, acaba com mais médicos, enfim, com tudo isso que, infelizmente, está presente. eu até concordo com você sobre a preocupação nesse momento em que você precisa estar alerta, juntar esforços para poder focar na pandemia, mas talvez, governador, eu acho que essa CPI, ela possa ter um resultado, assim, além de todos, importante, que é atuar as estripulias de Bolsonaro. Os temas as estripulias, eu? As estripulias, elas prejudicam todo o esforço que é feito para tratar a pandemia com a seriedade devida. Então, está aí um governador de qualquer Estado que seja, tentando barrar essa transmissibilidade, tentando atender mais gente, de repente, vai um cara, vai numa feira ali, diz, sabe, aqui é assim mesmo, vai numa, estimula a aglomeração e termina fazendo com que as ondas voltem a se repetir, né, e cada vez mais violentas porque novas cepas estão se juntando. Eu creio que a CPI, nessa, a partir dessa semana, eu acho que pode ter um recuo, né, tático, né, apesar de tardio, mas um recuo tático do atual presidente porque não é possível alguém se comportar dessa forma, né, eu concordo com o dia que podemos ter essa esperança desse caminho. Nem se fosse um infante, nem se fosse um infante, nem se fosse uma pessoa, quer dizer, não se comportar dessa forma, né, mas, mas eu acho que, que, que eu queria falar com você agora, aí é para o futuro, né, esperança, coisas boas, esperança, quais são os grandes eixos de desenvolvimento que se colocam para essa, essa região de 57 milhões, 14% do PIB brasileiro, praias, um litoral belíssimo, é, coisas que, talvez, poucas partes do mundo possam ter, como mais, os resquícios importantes, né, antropológicos que existem no Piauí, enfim, tudo, tudo isso de diferencial que o, que o Nordeste tem, quais são os grandes eixos de desenvolvimento que nós poderíamos pensar para as próximas duas décadas para desenvolver essa região e, consequentemente, desenvolver o Brasil, claro. Olha, Ricardo, nós vamos trabalhar em, eu vou pegar aqui os cinco principais eixos, assim, ó, primeiro, nós nunca podemos esquecer o social. O social, qual é o lado fantástico? A integração, organizando um sistema de saúde Nordeste. Às vezes, eu preciso de uma cirurgia muito rara e, aí, eu tenho que mandar para São Paulo e, às vezes, uma dificuldade. E que tal se a gente contribuir para, pelo menos, um Estado do Nordeste fazer essa, esse tipo de cirurgia aqui dentro do nosso sistema? Coisas assim, não é, para que a gente possa lidar de forma unificada. É claro que ela vai mais abrangente, não é, a rede, ela vai dar atenção básica, lidar com a dengue, lidar com, ou seja, coisas que são, aqui, desafios do Nordeste. Tá? A segurança, nós vamos ter que cuidar da segurança, a região Nordeste, ela precisa, e aí, só para dar para você essa Câmara Técnica da Segurança, nós vamos dar novos passos. A ideia de criar um cinturão de proteção nas fronteiras Nordeste, onde criaremos uma força integrada, tem a força nacional, uma força integrada, com pessoas, seres humanos, bem preparados, com tecnologias, com câmara de monitoramento, helicóptero, drone, enfim, não entra arma, nem droga, no Nordeste. Isso nos aeroportos, isso nos portos, enfim, todas as portas de entrada. Ao mesmo tempo, da gente trabalhar a agricultura familiar, o Nordeste responde 50% dos agricultores familiares do Brasil, então, trabalhar para melhorar a renda, e melhorar a renda aqui é sair da inchada para um trator, sair para trabalhar com adubo, trabalhar com... Então, a ideia de produção de alimento saudável a partir da agricultura familiar com os cuidados ambientais adequados. Então, tem uma rede de proteção, mas tem um caminho pela educação, pela profissão, pela oportunidade de ser um empreendedor, enfim. E a área da educação como uma base muito sólida dentro disso. Nós vamos trabalhar a infraestrutura Nordeste pensando na nossa integração interna e externa. Por exemplo, os aeroportos. Nós vamos ter, provavelmente, três grandes rambos para o porto de entrada do mundo. Salvador, Recife, Fortaleza. Se a gente tiver integrado aqui com Paraíba, com Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoa, Sérgio, ou seja, todo mundo integrado, qual é a rede aeroportuária internacional, a nacional, ou seja, voos domésticos, vamos criar a condição de ter uma aviação Nordeste aqui. Não estou dizendo que seja uma empresa criada pelo Nordeste, mas vamos chamar o setor privado. Olha, venham para a gente poder integrar essas nossas regiões. O turismo Nordeste, dentro dos eixos principais. nós temos o Nordeste litorâneo, Serras Nordeste, nós temos um calendário extraordinário, cultural, com gastronomia, com tudo, de diferente para o mundo. Nós temos compromisso com o Acordo de Paris, então nós agora mesmo reafirmamos isso, liderando a carta dos governadores pelo clima, ou seja, para colocar a nossa posição muito clara. ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar essa infraestrutura de volta, aqui também, com os portos, pensando também no comércio nacional e o comércio exterior. A rede ferroviária, estava certo o Lula, a integração que precisa ter todo o Nordeste, a integração ferroviária, pensando em cargas mais pesadas e um custo menor. a parte, como eu falei aqui, de comunicação elétrica, a parte de energias, a parte relacionada também ao comércio exterior. Olha, vou lhe dar aqui alguns exemplos práticos. Nós estamos organizando agora, com os países árabes, uma retomada de um diálogo que abrimos lá atrás. Eles querem comprar, querem comprar, por exemplo, carne, está certo? Querem comprar caprino, bovino. Se eu for vender o rebanho do Piauí, só dá um mês para os árabes, está certo? Agora, e se a gente consegue organizar Nordeste? Está certo? A gente consegue aqui gerar emprego, renda, pescado, frango, enfim, então, gado, bovino, grãos, ou seja, a gente tem uma possibilidade muito grande. Da mesma forma que a gente compra dos outros, ou seja, eles querem vender para a gente adubo, que é vender para a gente uma série de produtos que eles têm. Então, o que eu lhe coloco é que eu estou muito animado que com essa integração nós temos uma esperança muito grande. Ninguém segura o Nordeste, ninguém segura mais o Nordeste. Aqui é como abriu aqui uma porteira, não é? Lembra dos currais eleitorais? Então, a porteira quebrou e agora ninguém segura o Nordeste. Aqui para frente, é daqui para frente. E aí, por último, eu acho que a gente tem que ter um olhar ainda dessa linha social, Ricardo, eu tenho refletido aqui com meus colegas governadores, veja, o Nordeste já é outro, ele já não é mais aquele Nordeste do final do século passado. Então, olha uma das coisas que mudou e eu acho que a gente não atentou. e a gente não atentou e precisa ficar atento. Bom, quantas pessoas com nível técnico tinha na Paraíba ou no Piauí, tinha no Nordeste em 2000? Quantos nós temos agora em 2020? Você vai ver que é um negócio assim, o Piauí tinha 400 mil pessoas com ensino médio e passou para 1 milhão e 300. A gente dá um exemplo assim do que que aconteceu. Quantas pessoas com nível superior, quantas pessoas com pós-graduação? Qual é o problema? É que o país, essas pessoas se esforçaram para ter lá o seu curso técnico, o seu curso superior, muitas vezes ali é o primeiro daquela família que chega lá e aí quando chega a ver dele, cadê o emprego? Cadê a oportunidade? Então, vamos ter que ter um olhar para essa geração. Eu estou falando dessa geração que hoje tem aí entre 20 e 35 anos. não tem que ter um olhar para essa geração. Abrir uma esperança. Se formou em odontologia, nós temos que financiar o consultório odontológico para ela ou alguma qualificação para a estética, coisa do tipo. Se formou em engenharia, a gente tem que ter ali uma forma de financiar para ele montar uma empresa. O estímulo aos empreendedores que vão gerar inclusive vagas para os outros. Eu acho que esse é um desafio. para que um instrumento feito não se perca. Afinal, existe um instrumento feito na qualidade dos recursos humanos e se não houver um outro para que ele não se perca, você joga tudo fora. Corretamente. A grande questão é que me parece que nesse século XXI você teve, você foi bastante feliz quando colocava algumas questões do Piauí, mas ela serve assim para a região como um todo, você teve um avanço acima da média e o Brasil de 2015 para cá, primeiro com as turbulências, depois com a derrubada do governo, o Brasil capotou. Essa é a verdade. Capotou integralmente. Então, os grandes sonhos, aquele sentimento que você chegava lá na roça e encontrava eu cansei, eu ando demais, a gente anda demais, então eu chegava lá e via aquela agricultora ou então uma fazedora de bolo com os braços queimados por conta do forno e tal, aí de repente dizia, olha, mas minha filha, meu filho, minha filha se formou em agronomia, se formou em agronomia, ou seja, é outro patamar. É outro patamar. E essa história que eu acho que é fundamental que você coloca, tem uma força muito grande, porque, por exemplo, a agricultura familiar, 46% dos pronatos foram para mulheres. Olha que protagonismo impressionante. Dança impressionante. Isso é muito forte. Essa coisa da agricultura familiar. Da segurança, e eu fiquei muito feliz, porque eu, pela minha cabeça, sempre passava isso, quer dizer, tem que se criar uma força solidária, porque a gente dependia da força nacional, e quando você ia ver a força nacional, ela é feita principalmente de policiais nordestes. É verdade. Nós cedemos lá e muitas vezes não conseguimos com a agilidade que precisamos, eu vi o que aconteceu no Ceará. No Ceará, por exemplo. Fomos nós que fomos lá socorrer, ajudar. Exatamente. Ou seja, a criação dessa força solidária, ela é fundamental, uma força permanente, especializada, que possa um ir ajudando o outro de acordo com esses focos que porventura eles possam aparecer. Mas no turismo, eu não sei o que você acha, no turismo, talvez fosse importante uma espécie de estatal nordestina para vender, entre aspas, para apresentar o nordeste, não só o Brasil, mas principalmente ao mundo. Porque... Então, é uma espécie, Ricardo, de Embratu nordeste. Exatamente. Esse diálogo, a gente estava bem próximo aqui, quando veio a pandemia, a gente parou, está certo? Foi um dos setores que mais foi afetado por conta das restrições, etc. Agora, veja só, tenta imaginar, o Ceará faz isso muito bem feito, mas ele tem um custo muito alto para fazer sozinho. Então, se a gente faz um investimento para trabalhar nordeste lá, na Europa, por exemplo, os nove estados, vai sair um custo menor para todo mundo, nós vamos poder fazer um volume muito maior do que um estado, por maior que seja, como a Bahia, enfim, poderia fazer, e o resultado será extraordinário, será extraordinário. porque não tem jeito, alguém que vem no Recife, ele quer ir na Paraíba, ele quer ir ali no Rio Grande do Norte, ele quer ir ali em Alagoas, em Sergipe ou na Bahia, ou seja, eu acredito que esse caminho, para você compreender, de ter, nós criamos uma, o que a gente chama de uma coordenação das áreas de turismo, mas a ideia é que o consórcio do Nordeste, ele seja esse elo que vai trabalhar um projeto comum do Nordeste para a Europa, o Nordeste para a América do Norte, o Nordeste para o Brasil, o Nordeste para a América do Sul, o Nordeste para a África, o Nordeste, ou seja, isso aqui, aí você trabalha integrado, o Nordeste do Litoral, é uma coisa extraordinária, o Nordeste é dos parques ambientais, arqueológicos, como tem aí na Paraíba, aqui no Piauí, o Nordeste, Serras Nordeste, Serras Nordeste, ou seja, alguém querer vir para o Nordeste, ele vai lá para a areia, na Paraíba, está certo? Ele vem para Serra da Capivara, vem aqui para o Bajara no Ceará, ou seja, é esse caminho, então, agora, eu preciso ofertar numa divulgação como essa, uma rede integrada, uma rede integrada de aeroportos, uma rede integrada de rotas, a gente chegou a fazer aqui rota das emoções, a região de Camusim, Jericoacoara, Delta, do Parnaíba, Lençor e Maranhense, então, a gente tem uma série de rotas, rotas, o turista olhar, opa, eu quero ir nessa rota, em outras férias eu quero ir aquela outra, ou seja, esse caminho, aí uma coisa fantástica, que me eixo de esperança, nós somos um povo extraordinário, trabalhador, assim, amante da arte, faz a arte como ninguém, não é? Culturalmente, se tirasse o Nordeste aqui do Brasil, ia ser uma falta, um homem, muito grande, então, eu fico assim, muito, muito animado, eu estou cheio de esperança, eu acho que o mundo pós-pandemia vai precisar de resolver a cabeça, não fique doido não, venha para o Nordeste, tá certo? Não vá se suicidar não, venha para o Nordeste, meu irmão, aqui não tem perigo não, venha para cá, que aqui tu vai dançar forró, comer carne de sol, ou seja, depois, o mundo precisa de alimento, o Nordeste tem como bancar, o mundo precisa de minérios, o mundo precisa, entendeu? O que o mundo precisa, nós temos, então, eu, assim, por isso que eu estou dizendo para vocês, se a gente planejar de forma organizada e com um olhar para essa geração vitoriosa, pela via da educação, para que ela tenha uma oportunidade e quanto mais a gente apoiar, não estou falando de dar dinheiro, não, estou falando, inclusive, de financiamento, então, a nossa ideia de criar um fundo Nordeste, tanto para a agricultura familiar, como para essa área, não é, das novas gerações Nordeste, tá certo? Garantir a condição de ele acessar um crédito com o Estado sendo avalista, o Estado sendo, porque qual é a dificuldade que esse jovem tem? Vai lá no banco, o cara tá bom, cadê as garantias? Então, nós é que vamos ter que colocar a garantia, nós já estamos fazendo isso com bom resultado, eu fui visitar agora, até com um bispo, não é, que se não me engano, ele é, 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 de Campo Maior, e um grupo lá, dois jovens, montaram uma panificadora, o pai tinha uma velha panificadora, e ele montou uma confeitaria para fazer bolos para aniversário, sal, docinhos, salgadinhos, etc, ou seja, o cara tá tirando lá quatro mil reais, tá certo, de salário, quanto foi o financiamento que a gente deu? Em equipamentos, não é, mais ou menos setenta mil reais, olha só, se muda a vida, o cara formado em administração, tinha uma experiência ou outra nessa área de panificadora, juntaram os dois e montaram um negócio, então é um outro, eu criei, me desculpe, tá te cortando, mas só porque tem tudo a ver, né, eu criei, quando, quando entrei no governo, desde a prefeitura, entrei no estado também, quando governei em 2011, o Edelton, um desconto compulsório, uma taxa de 1,6%, sobre todo o pagamento, com exceção de pessoal, que o estado fazia, teve contestação na justiça, nós ganhamos, e criamos um fundo, que me permitiu em oito anos, no governo do estado, investir 150 milhões de reais, nesse tipo de coisa, nesse tipo de coisa, ou seja, podia faltar dinheiro pra tudo, mas pra isso, nunca faltava, porque você tinha que pagar a obra, você tinha que pagar o que comprava, o que você pagava, o que você comprava, ia pagar, saia 1,6% direto pra esse fundo, que você só podia investir exatamente, nesse tipo de coisa, ou seja, Agora, imagine aqui, 150 milhões da Paraíba, sei lá, 150 milhões do Piauí, 500 milhões da Bahia, imagine, ligeirinho, 1 bilhão e meio, 2 bilhões, o fundo da agricultura familiar, vamos começar com 1,6 bilhões, 1,6 bilhões, inclusive, o Banco Mundial, o Banco Interamericano, o FIDA, tá todo mundo animado, não é, apoiando, então, eu tô contando que, se a gente tiver 150 milhões na Paraíba, você pode multiplicar esse dinheiro, não é, por muitas vezes, pode transformar esses 150, tá certo, com captação, rapidamente, para 1 bilhão de reais, então, e quando o dinheiro, quer dizer, e quando o dinheiro circula, ao mesmo tempo, em nove estados do Nordeste, você imagina o que é, esse dinheiro, então, nós estamos trabalhando agora, o que a gente chama de, programa de retomada, organizada, da economia, não é, pós, junto com o cronograma da vacinação, agora, tá certo, ou seja, como a gente tem uma expectativa, eu tô bastante, mesmo com toda a desorganização, mesmo com toda a falta de compromisso, eu acho que a gente vai ter agora, em abril, não é, aí vamos ter 35 milhões de vacinas, pelo menos agora, em abril, pode chegar até a 40, se liberar isso da Sputnik, chegar a 40 milhões de vacinas, e, veja, junho, eu acho que vai ser bem mais, julho vai ser bem mais, por isso que eu acho que é possível chegar em agosto, em agosto, não é, com esses 70% dos acima de 18 anos vacinados, pelo menos com a primeira dose, não é, e uma boa parte já com a segunda dose, é isso que vai frear, é, essa, essa tragédia que nós estamos colocando, pois bem, e o Nordeste quer estar preparado, para este momento agora, nós vamos ter aqui, até maio agora, ter que organizar, esse conjunto de ações, para que a partir de junho, a gente entre em campo, entre de forma gradativa, não é, de maneira que, o objetivo aqui é, gerar emprego, gerar renda, apoiar empreendedores, os atuais e os novos, para a gente, não esperar, aqui, aqui nós não temos dúvidas, seguindo a ciência, é o poder público, que vai ter que sair na frente, criando um ambiente de confiança, viu, Ricardo, e o Nordeste está muito disposto, muito tranquilo sobre isso. Bom, eu, eu, eu quero lhe dizer, que você vai ser intimado, novamente, depois, a gente continuar essa conversa, porque, tem muita coisa interessante, acontecendo, e que a gente precisa, se alimentar de coisas boas, né, chega de tanta coisa ruim, chega você ligar uma televisão, né, é verdade, só tem uma louquice, só tem coisas, para destruir, para fazer com que as coisas, para lá, depressão, nada, né, governador Welton Dias, eu espero que, daqui a algum tempo, você volte aqui, para que a gente possa arrematar, outros tantos assuntos, né, porque o nosso tempo, já extrapolou aqui, você também tem sua agenda, mas eu quero agradecer a você, eu conversei hoje, com o governador Welton Dias, presidente do consórcio Nordeste, nós falamos sobre tudo, né, e nos dá uma vontade enorme, de continuar falando, mas, agradecer ao Welton Dias, e, e na próxima quinta-feira, nós estaremos retornando, com mais uma conversa, sobre o Nordeste, né, e com certeza, construindo, né, uma ideia, de que é possível avançar, a partir das boas práticas, que existem, aqui, espalhadas pelo Brasil, mas, que estão muito, né, aqui dentro, da região Nordeste. Welton, um forte abraço, meu irmão, saúde, vida longa, e que as coisas, possam caminhar, cada vez mais, para você, particularmente, e para a nossa população, como um todo. Muito feliz, primeiro, de falar com você aqui, sou um admirador aqui, seu fã, sei que você é um grande brasileiro, sei que o povo da Paraíba, lhe ama, reconhece aí, todo o seu trabalho, todos nós nordestinos, temos muito orgulho aí, da sua história, e parabéns por esse trabalho aqui, com o Grupo GGN, e, eu peço aqui, é só muitas bênçãos de Deus, tá certo? O Piauí está aqui, junto com o Nordeste, e muita esperança, você que nos acompanhou, esperança, vamos sair, vamos vencer. Maravilha, forte abraço, boa noite. Um abraço. Um abraço.